Muito bem, fala aí galera, estamos de volta aí com mais uma aula, uma sequência sobre água e dando continuidade, então como prometido, vamos falar então de saneamento básico ou saneamento ambiental também, é um nome que está ganhando força, eu gosto bastante desse nome, saneamento ambiental, e vamos entender aí os processos, o que é saneamento d'água, aconselho que você veja antes as aulas anteriores, em que eu falei sobre distribuição de água, os poluentes da água, para poder dar uma base a essa aula. Para começar, se inscreve em nosso canal, assina aí as notificações se você estiver no YouTube, se você estiver lá em um dos nossos sites, como o Planeta da Biologia ou Aulas em, também deixe lá seus comentários e vamos em frente. Bom, qual que é o conceito de saneamento básico? Ele é um conjunto de ações, que são medidas que vão ser adotadas em determinado lugar, uma cidade, que visa melhorar a vida e a saúde dos seus habitantes, impedindo que fatores físicos de efeitos nocivos, possam prejudicar as pessoas no seu bem-estar físico, mental e social. Então, quais são as ações que são tomadas em um saneamento básico? A coleta de resíduos sólidos, o famoso lixo, o tratamento de esgoto, que são os efluentes, dois, o tratamento da água e a limpeza urbana. Em relação ao tratamento da água, a gente tem aí algumas fases bem distintas. A gente tem aqui o manancial, representado aqui por essa represa, ok? Vai seguindo aqui, vamos seguindo aqui, beleza? Então, a gente tem aqui o lugar onde essa água, manancial, que é o lugar onde essa água, digamos assim, vai ser produzida, vai ser fabricada, onde que a água da chuva, onde ali vai chover, a terra vai absorver e vai se formar naturalmente na forma de lençóis freáticos, rios, represas. A segunda fase é a captação, através de uma bomba, mais ou menos aqui, certo? Então, essa água vai ser bombeada até encanamentos, não são bem chamados de encanamentos, mas são canos, são canos bem grandes, que caracteriza a terceira etapa, que é a etapa de adução, onde essa água foi bombeada e foi levada até a adutora. Então, esse cano, vamos chamar de adutora, que são canos bem grandes, digamos assim, certo? Para que ele vai ser levado até a estação de tratamento, que é representada aqui, ó. Então, aqui tudo é estação de tratamento, certo? Tudo isso aqui é estação de tratamento. E na estação de tratamento, temos outras fases, que é a floculação, onde vai ser lançado aí sulfato de alumínio, né? O sulfato de alumínio, cal e cloro, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar ao resíduo sólido e vão fazer com que esses resíduos sólidos formem esbolos, fiquem pesados e eles desçam, certo? Aqui na próxima etapa, aqui é a decantação. Então, o que vai acontecer? Quer dizer, esses resíduos sólidos pequenininhos, com a adição desses elementos, né? Na mistura aqui, ó, eles vão formar flocos, ou seja, eles vão ficar maiores do que estavam ali, porque eles vão se juntar em massas maiores. Essas massas maiores vão ficar pesadas e vão decantar, ou seja, elas vão para o fundo do tanque. Depois, a outra fase é a filtração, né? Para que elementos menores, inclusive elementos microscópicos, sejam retidos aí nessa etapa. E, por fim, será adicionado cloro e flúor, que é para matar os micro-organismos que, porventura, passem por aqui. E vai ser levado até o reservatório, que é essa fase aqui. São as caixas d'águas. Pode ser que você tenha aí no seu bairro, aqui onde eu moro, tem uma caixa d'água. Daqui da minha casa, eu posso ver um reservatório de água, que é justamente essa fase 5. E, por fim, da caixa d'água, desse reservatório, ele vai ser distribuído para os domicílios. Ok? Então, essa é a fase do tratamento d'água. A gente pode ver aqui, um outro infográfico, mas que é do mesmo jeito. Então, aqui a gente tem a fase da captação, o bombeamento. A gente, ela é levada aqui, né, na fase da adução, né, até as estações de tratamento, as estações de tratamento, todas aquelas fases de floculação, decantação, filtração, adição de elementos químicos como o flúor e o cloro. Será reservada essa água aqui e depois distribuída. Bom, outra coisa importante também, só relembrando aqui, ok? O tratamento d'água e o tratamento do esgoto. Bom, o tratamento de esgoto, ele é um pouco diferente da água que vai ser, que vai se tornar potável. Aquela água aqui vai chegar nas nossas torneiras, né, nas residências, para os seus diversos usos. O tratamento de esgoto, né, vai ter uma rede coletora, isso onde há essa rede de recolhimento, né, que faça esse saneamento ambiental. Então, quando ele chegar na estação de tratamento de esgoto, né, esse esgoto bruto, ele vai passar primeiramente por uma culpa, né, por uma piscina. E aí ela vai ter grades que são grandes, para quê? Para se separar o material sólido do líquido. E quando eu digo material sólido, é sólido grande, como garrafas pets, materiais grandes, ok? Por isso as garrafas, por isso são grades grosseiras. Passando por isso, ela vai passar por um outro tanque com grade um pouco menor, aquele material que, porventura, tenha passado por aqui, que conseguiu passar, alguns vão ficar retidos, os maiores. Chame de bosque, se você quiser também. Esses menores que conseguiram passar, eles vão ficar nesse segundo. E aí, só os menores ainda que esses vão passar, eles vão passar por um outro tanque, com uma caixa de areia, com areia aí funcionando como filtro. E depois, chegando nessa fase aqui, ó, dos decantadores primários, certo? Depois de passando por esse tratamento preliminar, no tratamento primário, o material sólido, ou parcialmente sólido, né, lodo, no caso, ele vai tomar um caminho, enquanto o material líquido vai tomar outro caminho. Esse material líquido vai passar por outros tanques, como o de aeração, para tentar devolver o ar, e aí, com o ar, outros micro-organismos vão ajudar a decompor os restos de matéria orgânica que estão ali. Vai haver uma decantação secundária, aqui, certo? Com o resto de material sólido, e aí, só depois disso, ele vai ser devolvido ao rio. Nessa parte aqui no decantador primário, o material sólido, ele vai ser levado até outros tanques que vão ainda separar por gravidade, vão ter flotadores que vão ajudar a separar esse material, até ele passar por biodigestores, ou digestores, na verdade, digestores que vão ajudar a quebrar esse material sólido que vai ser tratado e depois ele vai ser dispensado, certo? Em um local adequado. Então, esse é um resuminho aí de como que é o tratamento de esgoto. Aqui, isso daqui é um levantamento que é de 2011, certo? Com os melhores e piores coletas de esgoto do Brasil. Então, os melhores aí apareceu Santos, Uberlândia, Franca. Então, dá uma pausa aí para você dar uma olhada, ok? Qualquer coisa que você tenha interessado, qualquer interesse que você tenha. Bom, era isso daí. Assina o nosso canal, se você tiver interesse em receber novas aulas, assina as notificações, beleza? Que sempre estou postando novas aulas. Conheça lá também o nosso site, se você estiver no YouTube, conheça lá o nosso site o planetabiologia.com ou simplesmente digite aí no Google o planeta biologia que você será levado ao nosso site. Lá tem vários slides para você, se você é professor, se você é aluno, quer passar a sua apresentação, tem muito material, certo? Não é só texto, não, beleza? Boa parte dos sites aí tem textos. Lá tem vídeos e slides também, viu? Para aquela galera que dá aula ou que faz apresentação, apresenta seminário, está lá, beleza? É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Vou ficando por aqui. Tchau.